E aí meus queridos e minhas queridas, tudo bem com vocês? Eu tô muito bem! O vídeo de hoje vai ser um desafio que mandaram lá no meu Instagram arroba cozinha da zoeira que era reagir a um vídeo que o Corbutites postou no seu canal do YouTube Então vai reagir e se você gosta desse tipo de vídeo já se inscreve no canal, deixa o like e manda lá pelo Instagram ou aqui pelos vídeos do... pelos comentários aqui do YouTube Então, bora pro react! E o título do vídeo é Os Momentos Mais Insanos do Speed Eating Speed Eating Vamos ver se ele come realmente rápido Provavelmente, né? Porque o bicho é um monstro Eu já vi alguns vídeos do Corbuti então eu sei do canal dele e eu vou deixar o link do canal dele aqui na descrição do vídeo e o link do vídeo que eu tô assistindo também Nossa Senhora Nossa, essa torre de hambúrguer Ele vai comendo com a mão assim, ó Caramba, ele é impressionante mesmo Ele vai molindo com a água, ele não tá nem aí não Vai cair na... Nossa Senhora Realmente, gente, ele é bom demais Eu acho estranho o jeito que ele enrola a comida assim, ó Vira um bolão e ele manda E ele parece que vai morrer engasgado, entendeu? Ele vai socando tudo pra boca Olha só O que é isso? O que é isso? O som é isso? Chocardos de sozinhos Na pizzeria e Clips E vocês perceberam que sempre Ele tem uma coquinha zero também do lado Deve ser ajudar para a digestão Ele é um cara gordão Ele é um arombeiro total E ele A mandíbula superior de uma serpente gigante Tem quatro fileiras de dentes O crânio balança para a frente e para trás A serpente gigante não pode trazer as presas até a sua boca Ela leva a sua boca até a comida Cumprindo a sua boca Olha o bichinho aqui Ele foi até para os EUA Olha que legal As veias da cabeça dele aqui gente Olha se ele soltar Imagina a força também que ele tem que ter aqui ó Ele fica mordendo E É glote E a glote só É igual a cobra mesmo E engole Ele não mastiga nada Olha Olha o garoto Olha o salão Olha o salão Olha o salão Um peso Deu a arrancar a letra da omeleteria Nossa, ovo pés 5 pontos 5 pontos em quilos Eu não sabia nem que existia outra letra da omeleteria Nossa, isso aí ensinou Deve ser o recheio Olha o corbúcio, estava tocando uma gaita ali Comida frua Pareceu na TV 3 kg de temato em 5 minutos 3 kg de temato em 5 minutos Nossa, ovo pés Olha o menino É legal que ele começa a fazer os vídeos Aí tem só um pessoalzinho na praça de alimentação A hora que ele vê já está um bobo, gente Mas também A menina está de cara Eu também estou de cara 3 kg de chacons 3 kg de chacons Comprar para o planeta maior Obrigado, corbúcio O corbúcio Este homem fez um desafio Um vídeo comendo 250 peças de sushi Um filho e meio Cada lanche desse aqui 600 ml de açaí Ele come tudo Era corbúcio com 3C Ele comeu 3, 2, 1 Valendo Ah, que bocal Eu vim aqui e torro todas as tapioca salgadas do cadáver Nossa, ele fez aquele desafio do azeite 5 litros 5 litros de azeite Nossa senhora Essa daí Não é qualquer um não Mas caga igual a um pato, né? É Acho que igual a um pato Porque Nossa Só por isso aqui Está virando um vidrão Nossa senhora Corbúcio Nossa senhora Dá para ver que ele está até tremendo Olha, está me dando um gastro Só que eu tenho que ver o vídeo aqui Olha, está me dando um vídeo aqui Nossa, ele tomou mesmo E ele vai ganhar um Nathan's Quando ele for É aquele lá que ele molha a mão no cachorro Molha o pão do cachorro quente Ele tá bem até Com a carne Ele já tá um terceiro Esse cara O cara entrou no meu carro e não tá capindo O cara entrou no meu carro e não tá capindo O cara entrou no meu carro e não tá capindo O cara entrou no meu carro e não tá capindo Como é que é a compra do mês na tua casa? Ah, você vai no meu mês? Não, não tem compra do mês Não tem compra do dia Agora lá que tomou ele de pome já E o mais incrível Que ele mantém um curso de atleta Ah, é verdade Não é de atleta não Cheio que pôs 7 litros de whey É, só ele É, tá muito bom 7 litros de whey Eu acho que ele tá um suave Não faz nem costa pra ele Quem tomou azeite? Tomou 5 litros de azeite O que é 7 litros de whey? De todas as cores ainda De todos os sabores Não, ele deve ser fácil não O estalmo dele deve ser uma coisa diferente Com o maior pulminão do Brasil É isso aí Meus parabéns os Corbutites Pelo canal Pelo conteúdo aí do Speed Eating Não é fácil Imagino que não seja fácil É um esporte que ainda tá crescendo aqui no Brasil E vai crescer muito ainda Porque tem muito comilão por aí E quem será que vai desbancar o Corbuti? O Corbuti é um monstro Eu vi um vídeo dele que ele falou Que ele queria que aparecessem novos competidores Pro esporte evoluir aqui no Brasil Gente, vídeo incrível Se inscrevam no canal Cozinha das Vidas E no do Corbutites E fora isso Vem comigo E se você gostou desse tipo de vídeo De react Comentem aqui Um react que a gente deve fazer Porque daí eu posso até colocar na grade do canal Vídeos de react Beleza? Se gostou da ideia Deixa o like E fora isso Vem comigo